Se a minha vida fosse igual a essa montanha-russa, Broide, ia ser bom demais, só gostosura. Do jeito que ela para aqui, cara. Tava numa bateria de show que eu fiz sete shows em cinco dias. Show de sete shows em nove e trinta a um. E em diferentes estados. Mas tá de boa, galera. Desde que eu conheço a Luiz, eu tô preocupado com ela. Ela põe a nota de limite muito lá em cima. Eu tenho 24 anos, eu não tenho certeza das coisas. Essa menina não tem medo de se expor assim? É um país, assim, te desejando coisas não muito boas, né? Eu tô tão cansada de ficar triste. Efeito do ódio? Eu não sei ainda quais são os efeitos, então tem muita coisa que eu não sei lidar ainda. A gente teve que tirar ela um tempo daqui. E é uma responsabilidade com a minha própria vida, não é só com o meu trabalho. A gente morava tudo aqui. Aí ela tava tocando violão, dava um raio lá e procurei quem era. E aí, olha só, né? O que você queria pra você na sua carreira dar certo, mas te mata por dentro? Eu acho que é sobre assumir responsabilidade sobre seus sentimentos, assim. E, antes de tudo, eu acho que o passo é olhar pra eles. Quando eu tenho que me olhar no espelho... Falar ok, é contigo, Luiza. Com certeza eu fui minha pior hater. Ai, nossa, já acabou. Ai, nossa, já acabou. O que você tem que ver com a história? Eu tenho que ver com a história.